Boa pessoal! A nossa rapidinha de hoje é sobre as empresas de Lisboa. Você tem ideia de quantas empresas nós temos aqui em Lisboa? No total são 312 mil empresas em Lisboa, na Grande Lisboa, e 92 mil na cidade de Lisboa. Sabia dessa? Valeu! Essa foi a rapidinha de hoje. Um abraço!